Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar, além do mais aqui você aprende a cozinhar, a cozinhar. Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar. Muito bem, bom dia para você que está em casa, bem-vindos. Esta é a Cozinha do Borque. Aqui você aprende a cozinhar, aqui você se diverte, aqui você se informa, aqui você se esquece desse mundão afora. Sente-se no sofá agora, tira o sapato, abaixa lá o fogo da panela de pressão, deixa esse feijão cozinhar bem lentamente, deixa a roupa de molho e vem assistir televisão com a gente. Está difícil encontrar coisa boa na televisão? Põe na bande de manhã que você encontra. É ou não é? Aqui, beleza, sabedoria e funcionalidade estão à sua disposição. Luita, o que é que nós temos de atração para o povo hoje? Olha só, temos muitas coisas bacanas. Bom dia, pessoal. Para os diabéticos que têm feito vários pedidos aí nas nossas redes sociais, hoje a gente faz uma receita especial para vocês, que é o bolinho de chuva diet com banana. Mas acho que todo mundo vai gostar dessa receita, viu? Bolinho de chuva diet, cortesia da casa, uma bananinha dentro do bolinho, tá bom? Fantástico. Temos também um prato do dia, cubinhos de peixe com purê de beterraba, colorido, bonito, para impressionar e também para agradar a nossa barriguinha. Está chique isso, hein? Chiquérrimo. Olha só, eu que vou fazer isso, Luita? Ah, se acredita. Sou eu. Eita, coisa aí, tá fácil, nem tá fácil, não é, Xang? É prático. Ó, isso aí tá com cara de receita o quê? Italiana, chinesa? Contemporânea. Contemporânea, boa. Esse purê, assim, é muito contemporâneo. Meio ponto, não somente, contemporânea, cozinha moderna. O que mais temos, Luita? A gente vai ter também um VT bem legal dos Dez Mandamentos do Inhoque. Os Dez Mandamentos do Inhoque? Sim. Isso, é uma até bem legal. Legal, vamos começar com o joelho de porco? Vamos? Ó, a Regina Lima, da Band Rio Grande do Sul, foi a um restaurante da Serra Gaúcha para conferir o preparo de um prato tipicamente alemão, que é o carro-chefe do restaurante, o joelho de porco, conhecido como Einzbein. Eu acho que eu já estive lá. Vamos ver? Gente, saí do estúdio, mas foi por um ótimo, excelente motivo, né? Aqui à minha frente, pratos tipicamente alemães, e eu estou na Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis. Só que tem um detalhe, de todos esses pratos aqui, tem um que é o mais concorrido, viu? E que todos que vêm nesse restaurante aqui onde eu estou pedem, que é joelho de porco. Você já comeu? Ah, tem segredinhos, tem curiosidades, mas tudo isso a gente conta agora para você aí de cá. Por que que eu vim para a cozinha? Porque cá está, a responsável por aquelas maravilhas todas que a gente viu na mesa. Gente, isso aqui mais ou menos, é só isso aliás, né? Que precisa para o joelho de porco tão famoso. Sim, é isso que precisa. Uns temperos simples, básicos e nada mais. Agora, no preparo tem uns segredinhos, não tem, Marlene? Como é que é essa história? Tem que, o tempero tem que ficar já mais de uma noite? Como é que é? Sim, ele tem que marinar pelo menos durante a noite para a gente assar ele no dia seguinte. Uhum. E com tome, o que que tem aqui de tempero? Então, assim, eu começo pelo sal. Boto sal por cima. Bastante ou não? Não, é médio. Então, depois vai o açúcar mascavo, depois vai o alho, aí vai um vinagre de vinho, aos pouquinhos, vai um pouquinho de shoyu, um pouco de azeite de oliva, um pouquinho de suco de limão, sempre conforme a quantidade. Então, aqui eu tenho, no mínimo, para cinco pessoas, ou seis. Eu vou mexendo, misturando tudo direitinho. E por que a tradição, assim, porque a gente come carne de porco e a gente dificilmente lembra do joelho do porco, né? E o que que é? O gosto diferente, ele é mais forte? Não, o gosto diferente, ele tem um sabor diferenciado da outra carne de porco. E isso se fazia muito antigamente, quando as pessoas aproveitavam tudo, porque eles tinham que aproveitar tudo, então se fazia desse jeito e virou uma especialidade. Hoje em dia se come com uma especialidade alemã. Há quantos anos tu faz os joelhos de um joelho de porco aqui nesse restaurante? Ah, já faço 38 anos. Meu Deus do céu, né? Ficando velha. Nada! Mas é muito porco, é isso que eu fiquei pensando, 38 anos. Muita coisa, sim, já se fez alguma vez. Mas é porque esse restaurante é todo de família, né? Sim, sim, é de família. É toda a tua família. Sim, é a filha, o filho, anos atrás a sogra ajudava, agora ela já não ajuda mais e assim vai. E tem dias que pedem tanto joelho de porco que tu não consegue dar conta? É, complicado, porque é uma coisa que a gente não pode fazer na hora, a gente tem que fazer já com um pouco de antecedência. Ele fica a manhã inteira no forno assando, então eu já vou até colocar mais um pouco de pimenta aqui. E vou deixar ele marinar durante uma noite, assim, tampado. E o próximo passo, então, seria colocar ele pra assar. Então, eu coloco um pouquinho do azeite pra não lidar na forma. E vou colocando ali. Vou tampar ele com papel pra ele ficar, no mínimo, umas duas horas, assim, no forno. Maravilha isso, hein? Gente, saindo fumacinha. Ô, Daniel, eu sei que quando tu vieste a este restaurante aqui, tu provaste esses pratos todos, tá bem? Não sei se tu fizesse aqui o uso do acompanhamento, que diz que é o chope, né? Tá bem geladinho também. Eu agora vou ter que largar o microfone, então, pra provar o famoso joelho de porco, tá bom? Me aguarde. Olha, que maravilha, gente! Adorei! Muito, muito delicioso. Bom, eu sigo daqui, tá? Vou comer mais um pouquinho, né? E a gente segue, claro, mandando notícias do nosso Rio Grande do Sul pra vocês aí, tá bom, Daniel? Valeu! Obrigada pela chance, viu, de provar esse prato. Ah, legal! Que saudades! Obrigado, viu, Regina Lima, aí do Bande Mulher, aí de Porto Alegre, muito obrigado. Obrigado também, Frau Ackerman, danke schön, das war hellish wunderbar, dona Marlene Ackerman, e todos que trabalham aí no restaurante, restaurante tradicional de muitos anos, aí sustentando, né, várias famílias, fica num lugar lindo, assim, no alto de uma colina, muito bonito, tá bom? Um dia nós vamos lá, chego, e vou levar você lá, tá? E vou levar você também, Luita. Muito obrigada, danke schön. Ok, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, ainda hoje, tem bolinho de chuva, levinho, que não vai açúcar, é diet, tá? E tem também um peixe ao forno, que é uma cozinha contemporânea. Hoje nós está demais, até já. Estamos de volta com a Cozinha do Borque, aqui você se diverte, aqui você aprende a cozinhar. Hoje eu vou atender o pedido de uma querida cliente, que nos assiste sempre, e pediu para a gente fazer um bolinho de chuva, tá? Ziane Marinho. Ziane Marinho, hoje vai chover, a receita chegou até nós. Mas o Ziane Marinho, ela fez o pedido dela através do Facebook, foi atendida, e agora a gente deu uma potencializada, não só é um bolinho de chuva, como é um bolinho de chuva diet, e também ele inclui a banana, se não me engano ela pediu que contivesse banana, tá? Exatamente. Ainda bem que ela pediu com banana, já pensou se ela pede com manga, com kiwi, com jaca? Aí nós estamos perdidos, hein? Vamos lá, boa. Brincadeiras à parte, aqui uma receita básica do bolinho de chuva, eu vou misturar os pós, eu tenho aqui a farinha de trigo, boa e velha, farinha de trigo, vou colocar farinha de trigo integral também, olha que legal. Nossa, olha. Tá? Farinha de trigo integral, vou colocar amido de milho um pouquinho, amido de milho para trazer um pouquinho de maciez nessa massa, vou colocar uma pitada de sal, vou colocar o xilitol, xilitol, tá? Xilitol, o que que é isso? Xilitol adoçante da hora, esse é o último adoçante que o homem desenvolveu, tá? Xilitol, um adoçante de origem natural, ele tá na moda, ele não deixa resíduo nenhum, e como tudo que é bom, é caro, certo? Mas você pode usar o adoçante da sua preferência, um adoçante culinário. Mas Daniel, eu não tenho problema de diabetes, então usa açúcar normal, beleza? Vamos colocar o fermento químico, para fazer esse bolinho ficar um pouquinho mais, né, fofinho, que nem o apresentador. Agora os líquidos, ó, um pouco de margarina. Derretida. Começou. Um ovo inteiro de galinha. E agora o leite. Você pode usar o leite de soja, o leite de arroz, o leite de amido, inclusive o leite da boa e velha vaca, tá? Ó, Xang, compareça, por favor, só para você, misturando aqui para mim, enquanto eu vou lá para o lado das frutas, da banana, só para dar o pontinho aqui na massa, por favor. Obrigado, linda. Vem aqui no setor B da Ala Norte, isso. Só mistura para mim, por favor, a massinha. Deixa eu colocar o restinho desse fermento aqui, isso. Por favor, tá? Bom, vou voltar a frigideira aqui no fogo, que eu tirei que estava muito quente. Aqui, ó, pessoal, vou cortar a pontinha da banana. E agora eu vou cortar essa banana em rodelinhas para que ela faça parte da massa. Se você quiser cortar ela bem miudinha, você pode cortá-la bem miudinha, batidinha e joga na massa. Se quiser, pode cortar ela um pouquinho mais, vamos dizer assim, ó, pedaço por pedaço, que aí cada pedaço desse, ó, Xang, que a gente jogar aí na massa, quando a gente pescar com a colher, vai uma banana. É uma colherada e uma banana, uma colherada e uma banana. Mas se você fizer pequenininho, misturar tudo na massa, ele já vai tudo embananado, literalmente, tá? Ó, a gente fez desse jeito. Tá pronta a massa aí? Tá. Beleza. Ó, essa massa aqui, pessoal, pode ir até, ela dá conta de abraçar, envolver três bananas, tá? Mas a gente, eu vou picar uma banana só, tá? Assim? Isso, Xang, isso. Isso. Envolve, isso, mexe um pouquinho mais. Acho que a temperatura tá ótima. Isso. Boa. Tá? Ó, tá aí bem embananado, tá bom? Eu acho que tem que socorrar essa aí. Vamos socorrer essa aqui? Se essa tá aqui, manda... Não, tá bom. Tem que virar. Tá bom, tá ótimo, ó. Luita, quer ir lendo a receita pra gente? Vamos lá. Então é uma e meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de farinha integral, quatro colheres de sopa de xilitol ou adoçante da sua preferência, um ovo batido, uma colher de sopa rasa de amido de milho, uma colher de sopa de margarina light derretida, uma pitada de sal, meia colher de sopa de fermento em pó, um e três quartos de xícara de leite, aí um óleo pra fritar, três bananas fatiadas e canela pra polvilhar depois. Olha que legal, tá bom? A massa cai, a banana, pessoal, ela cai meio líquida, parece que só tem a banana. Quando ela entra em contato com o calor, ela cresce, ó, e aí já vira o bolinho. Legal? Ó, esses aqui já cresceram, tá vendo? Tá bom? Ó, vamos colocar aqui pra secar e vamos fazendo os mais, tá bom? E agora, a gente vai pro intervalo ou a gente vai fazer mais receita, chefe? Vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, ainda hoje tem o peixe no forno, fantástico, vamos continuar fritando, Chang, vamos lá, até já. A cozinha do pó, que é sabor com meu toques, meu toques de prazer, a cozinha do pó, que é minha temperada por você. Muito bem! Estamos terminando de fritar os nossos bolinhos de chuva de banana hoje, aqui pra você que tá curtindo o nosso programa, tá? Lembrando que se você não quiser, não precisar usar o adoçante culinário, você pode fazer com açúcar, legal? Depois que você fritar os seus bolinhos de chuva com a surpresinha da banana por dentro, deixa eu tirar esse último aqui, você, eu recomendo você fazer uma chuvinha de canela, ó. Não vamos usar o açúcar, né? Porque pode ser que tenha alguma pessoa diabética que quer usufruir dessa receita, então a gente só faz a chuvinha de canela, tá? Eita! Isso aqui é a tempestade de canela! Olha aí que beleza! Boa bar... Olha o palma, é o nosso sonoplasto. Chega, Daniel! Ei! Ficou gostoso, hein? Muito bom, tá? Faça na sua casa, você vai gostar. A receita é baratinha, só cuidado pra não se queimar com óleo. E sempre o primeiro bolinho é a vítima da temperatura, tá? Às vezes tá meio fria, às vezes tá muito quente, você vai controlando o fogo, forno médio, tá bom? Vou chegar aí perto de você, Luíta. Vamos lá? Então vamos lá. Temos aqui a Rosilane Brandão. Falou, olá, Daniel, sou diabética e, enfim, fala um pouquinho, não pode comer nada de carboidrato. Gostaria de pedir receitas low carb. Esse povo tá exigente, hein, Daniel? Meu Deus! Meu Deus! Principalmente de pão no forno. Ela não tá conseguindo fazer o pão. O pão, né? É. Eu vou fazer umas receitas de pão. É que o pão, ela é diabética, ela pode comer glúten, eu não tô vendo lá. Pode comer farinha, não? Então, ela falou que só falou que é diminuir o carboidrato e é diabética. Então a gente vai ter que fazer um pão low carb com alguma farinha mais... Uma farinha especial, né? Uma farinha de... Não pode carboidrato, então simplesmente só pode usar algumas grãozinhas pra substituir essa carboidrato. É, é verdade. Você sabe, é muito difícil largar o carboidrato porque o carboidrato é pão. Sim, então... Arroz. Mas você pode, por exemplo, usar a farinha de arroz, que é a rosina, pra fazer um mingau. Não sei se você tem problema de glúten ou se é só o carboidrato. Se for só o carboidrato em si, ferrou tudo, porque tudo é carboidrato. O milho, o amido, a farinha, a farinha de arroz, né? É, tá, tá, certo. Mas se você comer um pouquinho, né, você pode comer. Eu, muitas pessoas no Nordeste comem a tal da quirelinha, né, o cuscozinho de manhã. Sabe como é que você põe na água quente, no vapor e tal? Tem que ir mudando os hábitos um pouco, lentamente. Mas a gente vai pensar numa saída pra você, tá? Uma vez a gente fez uma panqueca aqui de couve-flor. Lembra, Val? Panqueca de couve-flor. Olha, essa é uma boa saída. Fica bem neutra, bem assim, dá uma bela disfarçada. A gente põe um queijinho por cima, tá? Tá bom, Rosilaine Brandão, tá? Vamos então pro VT agora. Nascido nas cozinhas pobres italianas, pela escassez de alimento durante a guerra, o nhoque sofisticou-se ao longo dos anos. E o nosso repórter Eric Waires foi conversar com o Sauro Scarabotta, que passou todas as dicas e os 10 mandamentos pra se preparar o nhoque perfeito. Olá, Daniel. Bom giorno, como vai? Toma aqui no Saurulitária Fricó. Eu vou ensinar pra vocês os 10 mandamentos para fazer aquele nhoque fantástico, maravilhoso, espetacular. Vamos lá conferir? Vem comigo. Eu tenho pra vocês hoje 10 mandamentos prontinhos pra ensinar. Primeiro mandamento. A minha nona, Virgínia, querida, falecida, morava na Itália, dizia que nhoque bom era com batata velha. A batata velha é uma batata que perdeu água. Asterix ou batata roxa são batatas boas porque elas têm menos água. Segunda dica ou mandamento, eu sugiro misturar batata, asterix, e batata doce. Terceira dica, vamos colocar ovo e queijo alado para ajudar a dar sabor ao nosso nhoque e também para dar uma liga, para ajudar a colar. Quarta dica, farinha. Farinha de trigo, essa aqui nós demos uma leve tostada. O que é tostada? Pego uma frigideira, coloco no fogo, coloco a farinha, vou mexendo uns 7, 8, 10 minutos. Dei 4 mandamentos já pra vocês, agora vou começar a fazer o nhoque pra vocês não perderem o processo todo e conforme for acontecendo, vou dizendo os outros mandamentos, tá? Eu vou colocar essa batata aqui, vou colocar o meu queijinho alado. Vou colocar uma pitada de sal. Vou colocar o meu ovo, a farinha, então vou acrescentar essa farinha. E vou começar a mexer agora. Quinto mandamento, uma vez que eu faço a mistura, mistura todos os ingredientes, não é pra mexer muito. Ficou uniforme? Chega, quinto mandamento, para. Aí, pego uma espátula e corta em pedacinho. Agora, sexto mandamento. Aqui nós temos a mistura já feita, cortei em pedaços, vamos fazer a chamada cobrinha, vamos começar a fazer as tiras, tá? Então, sexto mandamento é o tamanho das cobrinhas que depois vou cortar pra ficar nhoque, tá? Não pode ser muito grande, porque senão não fica bacana na boca. Agora, vamos no sétimo mandamento. As cobrinhas estão feitas, eu vou usar a farinha pra polvilhar antes de cortar. Porque essa farinha polvilhada vai fazer que o nhoque não grude um no outro. Sétima dica, se você quiser fazer nhoque com uma quantidade maior, para aproveitar o dia, dá pra congelar. Só que tem que congelar dessa forma, espalhado, não muito grudado. Congelou, ficou firme, que nem uma pedra de gulho. Você com a espátula solta ele, coloca num saquinho plástico porcionado, deixa no seu freezer. Até 90 dias ele fica perfeito, espetacular. Vamos lá, agora, no molho. O molho é livre, cada um usa o mandamento que quiser, Daniel incluso. O nosso molho daqui, que escolhemos, é um molho cremoso à base de queijo gorgonzola, nozes e pera. O próximo passo é cozinhar o nhoque ao mesmo tempo que o calor do vapor derecha o nosso molho. E vamos ao oitavo mandamento. Aqui a nossa porção de nhoque, a água está fervendo e salgada, vou colocar o nhoque e vou dar uma leve mexida. O oitavo mandamento é, não coloque o óleo na água, porque o óleo vai criar uma pátina em volta do nhoque e vai dificultar a absorção do meu molho. Eu quero que o nhoque fique mais áspero e não coberto de óleo. Com o óleo não vai grudar o meu molho. Agora eu vou pescar o nhoque. Vocês podem ver que eles subiram todos. No começo do cozimento, eles estavam no fundo da panela, eles subiram. Então eu vou, com essa espumadeira, vou pescar o nosso nhoque. Esse é o nono mandamento, o nhoque estão boiando. Se não estiver boiando, algo está errado. Estão boiando, está certo. Nono mandamento, o nhoque tem que boiar. Muito bem, vocês viram o que fizemos até agora. Aqui o nhoque está na panela. Eu só vou ajustar a cremosidade dele, acrescentando um pouquinho de água do cozimento, onde o nhoque foi cozido, que está aqui bem quentinha. Tá bom? A cremosidade está no ponto certo. Agora eu vou empratar o nhoque e vou acrescentar por cima uma pera cozida no vinho tinto, com um pouquinho de açúcar e canela, para dar o contraste do doce da pera com o salgadinho do queijo e com o quente do nhoque e o frio da pera. Muito bem, Daniel. Chegámonos finalmente. Olha que maravilha o nosso prato de nhoque. Os mais atentos acharam que eu tivesse esquecido o décimo mandamento. Só que não. Como dizemos na Itália, comida é uma coisa íntima. Coma com quem você amar. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, chefe Sauro. Ó, o nhoque perfeito. Um rápido intervalo, na sequência, um peixe no forno com purê de beterraba. Um prato contemporâneo, chique no último e fácil de você fazer em casa. Até já. Vamos chegando, freguesia. Vamos chegando, freguesia. Vamos lá que hoje o negócio tá chique aqui. Vamos trabalhar com peixe. Uma vez cada 15 dias a gente coloca um peixe no nosso cardápio, que é pra trazer uma vitamina, pra trazer aí uma força pra gente que a carne nem o frango consegue dar, tá? Compramos, pessoal, na peixaria, postas de peixe. Essa aqui é posta de pescada do sul. Aqui em São Paulo chama postas de pescada do sul. Tem também conhecido como pescada amarela. Pode ser posta de cação. Pode ser a posta de qualquer peixe, tá? Então eu vou temperar com sal. Raspas de limão. Eu não fiz com o filé de peixe, mas se você quiser tentar fazer com o filé de tilápia, como vai ao forno, vai dar certo também, tá? Filézinho de tilápia vai dar certo. Ó, um pouco de pimenta do reino, sal e raspas de limão. Foi. Um fiozinho de azeite ou de óleo. E aí a gente tem o nosso peixe. Então, sal, pimenta do reino, raspas de limão siciliano eu tô usando. Pronto. Aqui o que eu vou fazer? Vamos passar no trigo. Ó. O peixe não precisa ficar temperado muito tempo não, viu, pessoal? Rapidinho ele pega o tempero e cuidado com o sal. Vou passar no ovo. Essa aqui é a sequência. Trigo, ovo. E vou passar na farinha de milho. Essa é aquela farinha de milho flocada que a gente faz o cuscuz paulista. Ó. Trigo, Ovo. E farinha de milho. Tanto esse peixe você pode levar pra fritar, como você pode levar pro forno. Como a gente já fritou o bolinho de chuva ali, vamos manter aqui a nossa saúde em dia. Então a gente vai levar pro forno. Farinha flocada de milho. Chama também farinha pré-cozida. Tó. Tem algumas, tem o, tem também o flocão de milho, né, Chang? Já conhece? Aquele flocão. Aquele lá, se você comprar o flocão, você tem que quebrar um pouco na mão, tá? Essa aqui já vem flocada. Não é o flocão, não. É floquinhos. Tá? Não, é só pra, eu falo, porque quando eu vejo assim, às vezes um programa de televisão, que fala uma receita, eu gosto de falar exatamente o que a pessoa vai no supermercado procurar e não acha, fica frustrado. Então a gente sabe o que tá fazendo, sabe o que tá falando, sabe o que tá comprando. Então a gente vai passando as informações pra você, né? Ó, coloquei um pouco de azeite, um pouco de óleo no fundo da assadeira. Vamos levar aqui as nossas postas de peixe pra assar. experimenta fazer com o filé, pode ser com o filé de tilápia, também vai ficar legal. Vai pro forno, 20 minutos, 180 graus. Ele vai ficar macio, suculento por dentro. Essa ideia de você usar, aposta. Talvez o filé fique um pouco ressecado. Ó, como ele fica. Quase não muda a cor, porque ele não vai dourar. O milho não doura, não tem óleo, não tem nada aí, tá? O que que eu vou preparar? De acompanhamento, eu vou passar os legumes salteados. Vou pôr um pouco de azeite aqui na minha frigideira. Olha que frigideira linda. Essa frigideira linda e também as outras panelas são da Tramontina. Olha a nossa panela de pressão, tá vendo? Olha que legal. É da Tramontina, tá? Aço inox, bacana, bem legal mesmo. Pra você usar aí na sua casa, tá? Também as frigideiras. E nós estamos esperando os liquidificadores da Tramontina chegarem também no nosso estúdio. Já encomendamos liquidificador e processador. Logo estarão conosco, tá? Ó, pessoal. Cenoura levemente passada no vapor, porque ela é mais dura. Então, aferventamos a cenoura levemente. Aqui eu tenho o nosso aspargo fresco. Aqui eu tenho abobrinha picadinha crua. Esses legumes, pessoal, você pode fazer o legume que você quiser. E eu tenho aqui alho poró. De tudo isso, o que não pode faltar é o alho poró. Você pode falar pra mim, pô, Daniel, mas aspargo fresco? Você quer acabar comigo? Olha que eu vou achar isso. Usa, então, só abobrinha, ou você pode colocar um pouquinho de chuchu cortado aqui no meio. Pode colocar até umas batatinhas bem fininhas. Se você for usar batatinha cortadinha, palitinho delicado, você também passa ela junto com a cenoura na água fervendo uns minutinhos pra ela amorecer um pouco, tá? Então, aqui, ó, um pouco de pimenta do reino. Pode passar na manteiga, eu gosto muito de passar na manteiga. Agora eu tô fazendo manteiga clarificada em casa, tá tudo ficando uma delícia. Olha, ó. Tá? Olha aí. Deixa eu tirar aqui, caiu um pedacinho aqui, tá bom? Passou os legumes, abobrinha, cenoura, alho poró. Pus o sal. O sal. Esse é o acompanhamento do peixe. Deixa eu te falar uma outra coisa que é bem legal pra esse prato. Eu vou fazer um purê de beterraba. Beterraba lavada, escorrida. Vou colocar no papel alumínio. Vou esfregar um pouco de sal. Pode deixar esse sal aí, que a hora que ela for pro forno, ela vai desidratar e aquela água vai entrar em contato com o sal e vai salgar a bichinha, tá? Folhinhas de tomilho fresco também. Fiz esse papelote e mandei pro forno. Sal, tomilho e a própria beterraba que Deus nos deu, tá? Bem lavadinha. Vai pro forno até que fique macia. Espeta um palitinho, ficou macia. Corta em cubos e ei lá, tá? Quer pôr um pouquinho de azeite ou óleo também na beterraba? Show de bola. Não quer, deixa ela só no vapor. Aqui, ó. Por que que você cozinhou e não... Por que você levou pro forno e não cozinhou, Daniel? Porque eu quero que o sabor dela fique bem concentrado. Quando a gente cozinha a beterraba na água, muito da vitamina, do sabor da beterraba vai embora. Quando eu faço salada de beterraba em casa, eu faço a mesma coisa. Leva pro forno e assa. Se você quer que assa mais rápido, descasca, pica, põe tudo picado no papel alumínio, aí põe o tomilho, sal, pimenta do reino, azeite e leva no forno, no papelote com tudo picado. Assa mais rápido. economiza gás, que por sinal, ou tá caro o gás, né? Bora lá? Só tô reclamando de tudo, tá tudo caro. Vamos lá, ó. Processador. E já era. Não tô vendo, já... Virou, pirê? Virou? Seu ou não? Virou? Sim. Fantástico, tá? Outro acompanhamento, pimenta biquinho, essa que você compra no vidrinho, um pouco de cebola roxa picada, ervas frescas, alecrim, tomilho, orégano, suco do limão, um pouquinho de azeite e sal. O que que eu fiz? Vinagrete de pimenta biquinho. A pimenta biquinho não é ardida, não se preocupe. Ó, que delícia. Vamos pôr mais... Vamos pôr essa cebola aqui. Vamos pôr tudo. Fiz com suco de limão. Quer fazer com vinagre de maçã? Fica bom também. Vamos montar um prato? Vamos lá. Aqui, ó. Dá tempo de montar o prato, chefe? Como é que estamos aí? Vamos lá. Tá tudo aqui. Ó, os legumes. Tá aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixar tudo pertinho aqui. Vamos colocar um pouco do nosso pirê de beterraba. Fazer uma caminha aqui. Bem gostoso, muito saudável, tá? Pirê de beterraba, mais um pouquinho. Aí a gente vai colocar as nossas postas de peixe, levadas no forno. Vou colocar aqui, já tem o vinagrete. E aí eu vou colocar o nosso legumes bem fresquinho, crocante. Ó, pra acompanhar. Luíta, quer ler a receita? Vamos lá. Olha aí que lindo que ficou. Então, para o peixe, 300 gramas de pescada amarela cortada em cubos, uma xícara de farinha de milho grossa, meia xícara e três colheres de sopa de farinha de trigo, dois ovos batidos, sal, pimenta e raspas de limão siciliano a gosto, fiozinho de azeite e forno 20 minutos, 180 graus. Para o vinagrete, três colheres de sopa de pimenta biquinho, duas colheres de sopa de cebola roxa picada ou meia cebola pequena, azeite a gosto, suco de meio limão siciliano, mix de ervas da sua preferência, prescas a gosto e um pouquinho de sal. Para o purê de beterraba, duas beterrabas grandes, quatro ramos de tomilho, azeite e sal a gosto. Legumes salteados, foi meia abobrinha, meia cenoura escaldada, meio alho poró, três aspargos, sal, azeite e pimenta do reino a gosto. Muito obrigado. Bom, dedico esse prato para minha querida Natália Leite. Olha, esse prato tem a sua cara, Natália. Vai que é legal, Natália. Um beijo para você, vem aí as superpoderosas. Tchau, gente. Até a próxima. Além do mais aqui, você aprende a cozinhar, a cozinhar. Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar. Além do mais aqui, você aprende a cozinhar. A cozinhar do pó, essa boca me torne. Além do mais aqui, você aprende a cozinhar. Além do mais aqui, você aprende a cozinhar.